E aqui nunca faltou pé, remei várias maré Meu maior tesouro é minha família, felicidade é ter a geladeira cheia Posso não ter tudo o que eu quero, o que eu preciso não falta Devagar tudo se agita e aqui nunca faltou pé, remei várias maré Num baque furado e vários pulou, um seis comigo ficou, não me abandonou Quando eu mais precisei eles me levantou, e as circunstâncias me fizeram enxergar Que nem vai pelo olhar se ganhar a maldade, século XXI tá difícil de identificar Se a terra sombra te abandona imagina os covardes Os pau no cu nós veio avisar, cês são os pregos e o meu bonde é o matelo A vida bate pra fortificar, pode avisa a vida que eu me tornei um homem de ferro Os pau no cu nós veio avisar, cês são os pregos e o meu bonde é o matelo A vida bate pra fortificar, pode avisa a vida que eu me tornei um homem de ferro E aqui nunca faltou pé, remei várias maré E aí, tem funk insano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma Meu maior tesouro é minha família, felicidade é de uma geladeira cheia Posso não ter tudo que eu quero, o que eu preciso não falta Devagar tudo se ajeita e aqui nunca faltou pé, remei várias maré Num baque furado e vários pulou, um seis comigo ficou, não me abandonou Quando eu mais precisei eles me levantou, e as circunstâncias me fizeram enxergar Que nem mais pelo olhar se ganha a maldade Céculo XXI tá difícil de identificar, se até a sombra te abandona imagina os covardes Os pau no cu nós veio avisar, cês são os pregos e o meu bonde é o matelo A vida bate pra fortificar, pode avisa a vida que eu me tornei um homem de ferro Os pau no cu nós veio avisar, cês são os pregos e o meu bonde é o matelo A vida bate pra fortificar, pode avisa a vida que eu me tornei um homem de ferro E a que nunca faltou pé, remei várias maré